Além da covid, a notícia da chegada de um novo superfungo no país tem tirado o sono dos brasileiros. Ele foi descoberto em 2009 e já se alastrou pelos cinco continentes com a fama de ser multiresistente a medicamentos. Aqui, apenas um caso foi identificado até agora. O primeiro caso no Brasil foi identificado no estado da Bahia. Um homem hospitalizado com a covid-19 veio a óbito, possivelmente após ter contraído a candida Aures. Após tomar conhecimento do caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta dizendo que este é um fungo emergente e que apresenta uma séria ameaça à saúde pública. Geralmente as candidas vivem no corpo da gente sem causar problema nenhum. Se você é uma pessoa imunocompetente, quer dizer, tem imunidade boa, o que causa problema é que quando você baixa a imunidade, ou às vezes quando você está passando por uma doença muito grave, inclusive de internação hospitalar, elas podem sair, principalmente da pele, invadir a corrente sanguínea e causar uma doença mais grave. O principal receio é porque o fungo é resistente a diversos tipos de medicamentos por ser fruto de uma mutação. O CDC americano, inclusive, em 2016 lançou realmente, colocou como uma das maiores ameaças mundiais, principalmente por essa capacidade de disseminação rápida dela, por essa capacidade de infectar pacientes e levar a uma mortalidade que pode ir de 30% a 60% nos pacientes, porque é uma candida de difícil tratamento. Entretanto, ainda não é motivo para pânico, afinal, a transmissão em massa ainda não é tão evidente. É um paciente que precisa ficar isolado, principalmente porque, não tanto porque ele disseminha de paciente a paciente, mas porque, geralmente, nós, profissionais de saúde, ao manipularmos o paciente, podemos ficar colonizados. Quer dizer, o fungo acaba morando na nossa pele e tem o risco de a gente passar acidentalmente para outro paciente. E a gente precisa de medidas muito rígidas de limpeza dentro do hospital.